Olá pessoal, bem vindos! Eu sou Dan Robson, hoje eu vou mostrar pra vocês como farmar créditos, porque assim pessoal, eu estou com pouco dinheiro aqui, tem vários tipos de itens que usam créditos dentro do Warframe, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu vir aqui no arsenal, primeiro assim, vou apertar ESC aqui, tá? Para perceber aqui, eu tenho 51 milhões de créditos, tá vendo? E 1688 platinas, para que serve o crédito? Você vem aqui, na forja, qualquer item que você vai comprar, fazer, você usa muito crédito, tá? Você vem aqui, vamos pegar aqui, eu estou construindo aqui? Ah, ficou pronto essa arminha aqui, vou até opar essa aqui depois, minha arca plasma! Bom, você vem aqui, vamos fazer um item aqui, vamos fazer um item aqui, que vai precisar de crédito, Ok, ó, não, esse aqui não, vamos ver se tem algum crédito, eu queria mostrar aqui, ó, circuitos de metálica, acho que as armas que usam mais créditos, bom, vou dar um exemplo que mais, que eu sei, vamos vir aqui, ó, vamos vir aqui na nossa, no nosso mods, você vai querer upar um mod, tá? Vamos pegar aqui um, deixa eu ver se tem algum que não tenha, tá vendo? Que dá um upar aqui, aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó, se você queira upar esse aqui, tá? Tá vendo, ó, falta ainda mais dois pontinhos nele, tá vendo ali, ó, a Lecta, né? Se eu vir aqui, iniciar a fusão, tá vendo? O que ele vai pedir, ó, presta atenção, ó, o que ele pede? Ele pede 5 mil endos, tá vendo? E pede também o quê? 268 mil de créditos, né? Então, o que acontece? Você vai usar muito crédito, se eu aplicar aqui, ó, fusão, ó, Vixi, cancela, Lecta, Fusão, Ah, não, vou pegar um outro aqui pra upar, vai, é o da Arca Cisco, Arca Plasmo, Arca Cisco aqui, ó, isso aqui eu vou querer upar, tá? Ó, upar no máximo, ó, olha quanto ele pediu, 362 mil de crédito, tá vendo? E mais 7 mil endos, Beleza, aí eu ponho aplicar, ele vai tirar isso aqui de cima, tá vendo? Eu tenho 51 milhões, quando aplicar, Ah, pra perceber, ó, já baixei pra 50 milhões, tá vendo? Eu tô com 50 milhões ponto 646 mil, tá? Então, tá, como que eu faço pra formar isso, né, Dan, pra formar os créditos, né? É o seguinte, você vai ter aqui um planeta que ele é pra isso, É, porque toda a missãozinha, se você vir aqui, ela vai te dar créditos, vamos pegar na missãozinha normal, pra você ver, ó, Vamos pegar aqui, ó, vai, vamos pegar na missãozinha normal, se você vir aqui, ó, na missãozinha, Os alertas, né, desculpa, aqui alertas, ó, ó aqui, ó, tá vendo, ó, olha o quanto ele dá nesse alertinho aqui, ó, tá vendo? Ele te dá 5.300 de créditos, agora imagina você ganhar 200 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, com mais facilidade, Então eu vou mostrar pra vocês aonde que é, você vai vir aqui, ó, tá? Primeiro deixa eu dar uma olhadinha, como eu tô montado aqui meus bichinhos aqui, Ok, porque eu não posso ter cachorro, tá, beleza, beleza, deixa eu ver o que eu tenho aqui, tá, por enquanto tá esse aqui mesmo, tá? Claro, você vai com qualquer personagem que você quiser ir, né? Deixa eu aprimorar alguma coisa aqui, eu vou com a mesa, com a mesa não, com a Cora, E vamos mostrar pra vocês como fazer aqui, isso é de uma arma melhor, né, mas essa arma aqui tá bom, vamos lá, Seguinte, você vai vir aqui, beleza, volta, vamos aqui, ó, olha o segredo, onde é o segredo? Opa, desculpa, né, aqui embaixo, ó, segredo aqui embaixo, ó, e aqui, Netuno, olha só, e Netuno, tá? No produto Netuno você tem aqui, ó, Indexed, a resistência, é aqui que você vai investir, tá vendo, ó, se eu investir 30 mil, eu ganho 75 mil, tá vendo, ó, E o retorno é 105 mil, se eu investir 40 mil, tá vendo, ó, é o lucro, possibilidade e o retorno, 105 mil, só que os 20 mil foram mais fortes, tá vendo? Se eu investir 50 mil, qual que eu, ó, tá vendo, ó, possibilidade de lucro 200 mil, então aqui, né, eu vou ganhar 200 mil de crédito, você vai ver, Como eu tô com, se você tiver com bônus e recurso, você vai ganhar 400 mil, então quer dizer, se você tiver com bônus e recurso, em crédito, você vai ganhar 400 mil por rodada, tá, vou investir, ok? E vou investir pra ganhar os meus 400 mil, não, 200 mil, 200 mil, e aqui é o seguinte, como funciona? É, são, é, são, são, são seis players, acho que são seis players, seis contra seis, acho que é, mais ou menos isso, são os bots, né? Então, você é um, é crowd hit kill, esse é minha bichinha defender, é pegar os negocinho que tá no chão verde, e, fazer o que? Entregar no seu ponto, deixa eu ficar... E o seguinte, você vai perceber que tem uns pessoal aí, olha só, tá vendo, do meu time, tá vendo, com as bolinhas verdes, essas bolinhas verdes, você tem que entregar nessa base aqui, essa base é nossa, você tem que entregar na outra base, tá, deixa eu pegar aqui, e pôr a armadilha lá, essa peixinha aqui é uma armadilha. E tem um bônus também, entendeu, tem um bônus, tem um bônus, tá vendo, eu peguei um, tá vendo, eu vou entregar lá, olha só, tá 8, tá vendo, teno e operação 0, se eu clicar lá, se eu for lá em cima, eu entrego um, olha, pôr a armadilha aqui, pôr a armadilha no top também. Essa bichinha aqui, a Cora, é bom pra isso, eles estão matando, entendeu, e eu vou jogando as armadilhas, pra deixar o bicho preso lá, entendeu, entendeu. Então o nosso grupo ali, que é pra você perceber que tem um que tá com bastante, se você juntar, acho que se eu junta 10, se não é verdade, você ganha um bônus, tá, então ao invés de você, opa, você entrega 10, você vai ganhar um do 8 a mais, aí você ganha, você vai ganhar 18, só que assim, se você morrer, né, você me pega, e você dança. Ó, tá vendo, 33 a 0, ainda peguei aqui uns que eu não queria pegar. Oh, é esse que você vai andando aí, você pode pegar, e ir com Rino, com outro Warframe é uma boa resistência, vai dar tiro, e tal... Mas aí vai com quase igual, Chegou umarealidade, eu vou morrer, aí vou morrer, eu morrer. Eu morri pegando bolinha. E detalhe, se você cair fora do campo, você morre. Se você cair fora do campo, você morre. Eu morri, mas não dei nada pra eles, né? Tô aqui pulando um louco aqui. Mas tudo bem. Posso cair lá, morreu, dançou, né? Morreu sim, dançou. Pulei lá, morreu. E aí deixa o time lá jogar também. Fica esperto com os inimigos. Vou tentar chegar mais perto pra mostrar. Tem que ser um bot. Esse aqui é amigo seu, tá vendo? Ele tá com mais. Ele tá com... 4. E aí você junta 10 e entrega, entendeu? Ou você pode fazer 5 pontos físicos. Pega um e entrega outro. E no final das contas você ganha. Ele é mais fácil pra mim, mas bem forte. Vem prata aqui e você... Principalmente entrega o dinheiro. Normal. Agora muda o dinheiro. Joga lá. Não sei quanto a gente jogar aqui. Você vai bater a área de proleta. E a Cora tem um cachorrinho, né, e aí tem área de coleta, aí você pega muito fácil as coisas que tem. Opa, já tava pulando pro abismo. Aí a Cora eu ponho uma armadilha em cada canto aqui, é que isso aqui é meio chatinho de... E aí, não tem nada, né, morre. Só 100. Quando chegar 100, chegou a 100 ali, né, e aí você pode prosseguir, né, com seus creds. Você ganhou, né, ou você pode quase dobrar. Aí assim, eu ponho 50 mil, né, aí vai dar 250 mil. Tirou 50, você ganha 200 mil. Se você prosseguir, você vai ganhar mais 400. Vale a pena. Porque você vai investir 50, pra nós possamos ganhar mais 100. Quando chegar com o dobro de crédito, você ganha uma rodadinha nessa assim, né. Porque aí você ganha... Então você faz aí um milhãozinho e passa. Um milhão, vai ter um milhão de crédito. E aí você vê o que acaba. Procura, você precisa mudar 5 mil mil. Aquele que começa a usar o fraco, gente. Aí eu tenho que... Aí eu faço um controle, né, até ver... Eu tenho minha teia, né? Eu tenho uma teia ali, ó Essa teia, basicamente Eu fico imune aqui Imune sim, né? Aprende ele já E aí Que isso Que eu fico forte pra fazer isso, mas Você vale a atenção, vai calar Baterno, e é bom que você faz Puxa ou não é conto? E aí o pessoal não tem nem que morrer. Não morrem, você não pode morrer. Pontos de tratar, 78. Deu 8. Deu 8, mas eu tenho mais um novo. Deu 8. Não, 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 não. É um monte de pontos, isso é uma transação risca. E assim, é frenético aqui, viu? Porque se você morrer. Se você seguir, você entrega para o outro do time, entendeu? 29, tem mais um aqui, 90. Aí eu estou com 10. 10 aí já tem entrega. Pontos de abertura. 90 barra 10 90 barra 10 é aqui que dá pra você ver né chegou a 100 acabou essa partidinha vai acabar o tempo tem o tempo restante ali tem o tempo aqui 3, 3, 16 segundos se isso aqui chegar a 0 aí vai uma contagem aí entendeu? você pode ganhar nada investir os 50 mil e não ganha nada vamos pegar lá vamos pegar a 100 vamos pegar a 100 vamos pegar a 7 vamos pegar não vou pegar ae vai vai tá vendo? então é o seguinte tá vendo? então é o seguinte ganhamos créditos e eu vou sacar beleza? pra não ficar tão extenso saquei beleza? então aqui ó eu ganhei 250 mil retorno então eu investi 50 mil ganhei 200 mil se eu continuasse aqui continuar eu ganho 400 vale a pena você continuar e tentar mais 400 vai ver que aqui é um ponto de assassinato, eu matei com minha teia olha só o outro time, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 contra 4, essa é... mas é bom, assim você mata mais bichos lá entenderam pessoal? essa é a maneira, eu já estou com 50 milhões 856 mil então foram 200 mil que eu ganhei, beleza? espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu likezinho, seu joinha e já vai com outro vídeo aí já já pra vocês de Warframe é isso pessoal, valeu!